O Jorge Quixabeira Web TV vai conversar com o prefeito Civaldo Rios, ele que está sorridente, feliz da vida, porque aconteceu a primeira cesariana aqui no hospital municipal de Capim Grosso. E ele está realmente realizado com isso. Mas quem vai falar sobre o assunto é Civaldo. Civaldo, boa tarde. Boa tarde, Jorge. Boa tarde aos espectadores do Web TV. Dizendo a alegria, não só minha, mas a alegria dos areadores, a alegria de toda a equipe de governo. E a alegria especialmente dos capimgrossenses, das mães de família, das pessoas que estavam tendo dificuldades para ter seus filhos fora de Capim Grosso, porque o hospital até então não estava operando esse tipo de procedimento. Mas, graças a Deus, ontem já começou o parto cesariano, já teve cirurgia também essa semana. Dizer que a rotina do hospital já está começando a se normalizar. Dizer que foi uma crítica generalizada à imprensa, de toda a comunidade, mas nós sabíamos que o Instituto ia dar a volta por cima. Era só questão de tempo e, graças a Deus, o que está acontecendo para a nossa alegria, a alegria de toda a população, não só de Capim Grosso, mas de toda a região. Além do parto cesariano, quais as outras intervenções que serão feitas aqui? Você pode dizer a gente ou só com o pessoal do hospital? Essa linguagem médica tem que ser com a equipe do hospital, mas assim, a grosso modo, eu acho que as pequenas cirurgias, as cirurgias eletivas conhecidas popularmente, acho que já estão sendo feitas e acho que essa semana, conheci com o Jarbas e com a doutora Alice, que já está sendo agendado, tanto pela Secretaria de Saúde, como até por clínicas particulares também. Então, os pacientes, tendo a necessidade de um procedimento cirúrgico, já estão sendo agendados e sendo feitos aqui no hospital. Pela informação que eu tenho, já tem dois cirurgiões também trabalhando aqui no hospital, cirurgiões conhecidas em toda a região, por exemplo, o doutor Pinheiro, o doutor Prédio, então, graças a Deus, o município de Capim Grosso está sendo bem servido com esses profissionais e aquela agonia da pessoa ter que sair de Capim Grosso para dar a luz fora do município já acabou. Então, o Capim Grosso, feito aqui, vai ser gerado aqui, vai ser também, digamos assim, nascido em Capim Grosso. Então, podemos dizer que é uma nova fase na saúde do município? Sem sombra de dúvida, não é só da saúde, agora especificamente da saúde, acho que o município de Capim Grosso tem avançado bastante e aquilo que era um problema crônico vai ser, se Deus quiser, uma referência para toda a região. Ok, obrigado pelas suas palavras. Vou deixar você aí à vontade para acrescentar alguma coisa que desejar. Olha, Jorge, eu queria agradecer a todos vocês da imprensa, especialmente você que está fazendo essa cobertura também, o pessoal aqui da Contorno, a Geórgia, o Arnaldo, a Folha Regional, então toda a produção aqui, digamos assim, independente de comunicação, dizer da alegria de todos os Capim Grosso, dizer que era isso que a gente esperava. Logicamente, é uma decisão de ter a dureza e a firmeza dos gestores, o hospital, a Nossa Senhora da Saúde, teve que fechar as portas pela questão financeira. Era uma situação que se vinha arrastando por muito tempo, a doutora Lídia não conseguiu manter isso com os recursos que vinha recebendo, a gente compreende. Então, a Prefeitura teve essa iniciativa, a gente buscou junto à Secretaria de Saúde uma parceria, a parceria foi exatamente do Instituto IGH, uma equipe que tem experiência na Bahia, que tem experiência fora do Estado. Então, as críticas que eram feitas no Instituto, a gente assumiu essas críticas sabendo da responsabilidade, sabendo do grupo que ia gerir o hospital. Então, o que foi crítica, sobretudo vai passar a ser elogios, a gente apostou numa equipe, uma equipe que tinha uma referência muito boa, então, por isso que apanhamos e apanhamos calado, porque o povo tinha razão de reclamar. Agora, nem sempre as coisas acontecem dentro da nossa vontade, da nossa expectativa. Tudo tem seu tempo e o tempo está provando que a gente estava certo. O IGH está dando a volta por cima e já começou a cirurgia, já começou os partos cesarianos, já começou o parto natural. Então, as coisas vão acontecer, os internamentos, eu acho que tem mais de duas pessoas internadas aqui no hospital. Então, as transferências de Capim e Grosso hoje serão para a Feira de Santana em Salvador. Então, isso aí são coisas inevitáveis, porque a estrutura que tem Capim e Grosso, que tem até Jacobino, não é a estrutura adequada para procedimentos mais complexos. Mas, no mais, a gente agradecer a parceria, agradecer o apoio e a vinda do Instituto IGH Vagabembroso. Obrigado.